Olha só, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, ela suspendeu o edital de convocação da Lei Paulo Gustavo nesta semana, de acordo com uma publicação no Diário Oficial. O motivo foi uma denúncia de um servidor por uma suposta irregularidade da empresa contratada para fazer análise dos projetos. O caso ainda segue em investigação. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre este caso. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas publicou nesta semana, no Diário Oficial, a suspensão de convocação da Lei Paulo Gustavo aqui no município. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Procurador-Geral do município, Luiz Guzmão, que vai falar pra gente o que foi que aconteceu, que provocou essa suspensão aí da convocação. Você pode explicar pra gente, por favor, Procurador? Nós recebemos semana passada a provocação da Diretoria de Cultura acerca de uma denúncia feita por uma pessoa que foi identificada como colaborador da empresa contratada. Diante deste cenário, a Procuradoria avaliou toda a questão e entendeu e recomendou à Secretária de Educação que suspendesse o certame, ou os editais de chamamento público, e também tornasse sem efeito as portarias que foram publicadas a respeito dos projetos que foram aprovados. Nesse sentido, a Secretária acolheu e fez a publicação da suspensão dos editais e também do resultado. Então, agora nós estamos aguardando a notificação da empresa, foi uma recomendação que nós fizemos também, para que ela, no processo, se manifeste sobre essa denúncia e eventual inconformidade daquilo que ela apresentou para o município. A Procuradoria tem algum conhecimento sobre o teor dessa denúncia? A denúncia trata de que o resultado não está em conformidade com a avaliação. Então, ali havia, segundo esse colaborador, uma situação que não retratava a realidade, que haviam projetos que estavam inconsistentes ou não estavam atendendo as diretrizes da lei Paulo Gustavo. E, diante disso, nós entendemos ali ter o cuidado para poder garantir a aprovação daqueles projetos realmente que têm consistência e também para dar segurança ao certame, dar legalidade a tudo isso. Depois de ser acatado essa denúncia, no caso, agora quais são os próximos passos? A Procuradoria está apurando? Tem algum setor da Prefeitura que está apurando também? Não, a respeito desse andamento, a Procuradoria não está atuando em nada agora. A notificação da empresa se dá no âmbito do contrato administrativo, que é o que está sendo... O contrato está em execução, ou seja, ela tem que entregar esse serviço pronto, finalizado. Em razão disso, lá nesse processo administrativo, ela está sendo notificada para lá prestar os esclarecimentos e sanar todas essas dúvidas. Feito isso, vai haver uma avaliação da secretária, se ela entender necessário provocar a Procuradoria também, a gente está à disposição, para que a gente chegue num resultado final e dê transparência a todo esse processo. E aí, ou rebata a denúncia, ou esclareça o que realmente aconteceu. Sobre este caso, também houve uma representação no Ministério Público para apurar sobre essa denúncia que foi feita. A informação que eu tenho é que a mesma denúncia feita no município, na Diretoria de Cultura, também foi apresentada na ouvidoria do município e no Ministério Público Estadual. Independentemente de qualquer outra motivação do município, assim que houve a suspensão, nós já comunicamos ao Ministério Público dessa suspensão, para que ele de lá acompanhe e fiscalize também tudo que está sendo apurado com relação a esse certame. Muito embora os procedimentos aí sejam distintos um do outro, né? Mas acabam um contribuindo para que a gente possa obter um resultado aí que garanta a todo mundo a segurança do certame. E agora, tem algum prazo para que a empresa se manifeste? Assim que ela for notificada, salvo o melhor juízo, o prazo é de 10 dias, é o que está previsto em lei, para que ela apresente a resposta e vamos aguardar. O que nós tentamos adiantar agora é mera especulação, porque nós não sabemos se há alguma motivação desse servidor ou se há alguma legalidade no que ele está apresentando, entendeu? Se é verdadeiro o que ele está trazendo ou não. Vamos aguardar os esclarecimentos da empresa aí, para que a gente possa dar continuidade no certame ou suspenda definitivamente. Muito obrigado pelas informações, procurador. Então, todos os detalhes sobre este assunto, você confere no nosso portal rcl67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.